Acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, analisando os fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita, analisando os fatos. Uma produção, Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. O grande público já aplaude. É só analisando os fatos, entrar no ar que os aplausos começam. Claro que esses aplausos estão por conta do Claudinho. Mas é bom, é bom para incentivar. Apresado ouvinte, seja muito bem-vindo. Você que está chegando, a gente prometeu na semana passada, estávamos falando sobre obsessão, desobsessão. E o tema é muito vasto, envolve muitas temáticas. E nós pedimos autorização de todos vocês, se vocês concordariam que a gente fizesse um parte 2. E o pessoal prontamente mandou mensagem concordando e ficaram satisfeitos da gente poder desenvolver melhor o tema. Porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, vocês poderiam ter aprofundado mais. Mas é praticamente impossível, nesses 50 minutos que nós temos aqui, aprofundarmos temas tão relevantes como a questão da obsessão que envolve tanta coisa, a desobsessão. Então, parte 1 foi semana passada. Quem não viu, não tem problema. Está lá no Facebook da Rádio Rio de Janeiro. Você entra no Facebook da Rádio Rio de Janeiro, você vai lá nos vídeos, você vai encontrar ou analisando os fatos de semana passada. E vai poder ver. E hoje nós vamos voltar ao tema, falando novamente sobre obsessão e desobsessão. Para isso, mais uma vez, na companhia de Carlos Alberto Ferreira, seja bem-vindo. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todos. Palmas para o Carlos Alberto, viu aí? Obrigado. Ele gostou, viu, Claudinho? E João Nogueira, homem humilde, olha lá. Seja bem-vindo. Obrigado, Claudinho. É. Mas eu tenho certeza que o nosso público em casa também, o pessoal do Facebook, vai bater palmas também. O pessoal está rindo aqui já no Facebook. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao tema obsessão e desobsessão. Para isso, você é parte importante no nosso programa. Então, ligue, participe. Telefone fixo com a Sheilinha e Leilin. Então, hoje podem ter 100 ligações, 50 para cada uma, 3386-1400, 3386-1400. Você vai ligar. Hoje está a Sheila e está a Leila. Está ótima ali hoje. E você pode também mandar mensagem direto aqui, cai aqui nesse notebook que está aqui na minha frente. No WhatsApp, o telefone é o 98486-7633. 98486-7633. E você pode mandar mensagem direto para a gente com a sua pergunta, com a sua participação. Também um grande abraço a você que nos acompanha pelo ZYJ-462-1400 KHz AM. Um grande abraço ao pessoal do Radim de Pilha. Ao pessoal que nos acompanha aí no seu automóvel, dirigindo. Você que está na sua casa. Pessoal, a essa hora, fazendo almoço. Muitas donas de casa falam, ó, estou fazendo almoço e ouvindo o programa Analisando os Fatos. É isso aí. A comida vai ficar maravilhosa, né? Com certeza. Vai ficar uma comida muito gostosa. Mandar também um grande abraço a você que nos acompanha pelo site da Rádio Rio de Janeiro. É www.radioreidejaneiro.am.br Pelo site você pode acompanhar o programa Vendo e Ouvindo. Você vai lá em Menu, no canto superior esquerdo. Tem a opção Ouça ao Vivo ou Veja ao Vivo. Isso vale também para quem está nos acompanhando, utilizando de um smartphone ou de um tablet. Você vai entrar no site da rádio da mesma forma. E vai, sobretudo, poder ouvir, né? Se você estiver no seu smartphone, na opção Ouça ao Vivo. Pessoal do Facebook já está aqui compartilhando, participando. Moisés Santos, ó. Moisés Santos já está de férias aqui do Analisando os Fatos. Há muito tempo. Vai se programando aí para voltar, hein, Moisés? Então, um grande abraço a todos do Facebook, que nos auxiliam, que participam ativamente, nos auxiliando durante o programa, com perguntas, com participações. Antes do programa, a gente também sempre divulga, as pessoas compartilham, ajudam a divulgar o programa. Tem sido fundamental a ferramenta do Facebook para a Rádio Rio de Janeiro, no sentido da divulgação da rádio, do seu conteúdo. Quando você compartilha um programa da Rádio Rio de Janeiro, você está participando diretamente, nos auxiliando a divulgar a mensagem da Doutrina Espírita e do Evangelho de Jesus. Então, compartilhe. Não deixe de compartilhar os programas, que isso também é um ato de caridade. Você está dividindo algo que é bom para você com aqueles que estão na sua lista de amigos do Facebook. Agradecer a todos os companheiros que nos auxiliam através do Clube da Fraternidade. Temos dito aqui que você que contribui com o Clube da Fraternidade, você ajuda diretamente na divulgação da Doutrina Espírita, nesse trabalho da Rádio Rio de Janeiro, de levar um conteúdo de qualidade, doutrinário, a levar a mensagem de Jesus nesses dias tão difíceis que nós estamos tendo. E a Rádio Rio de Janeiro, ela precisa e espera que aquele ouvinte que acredita no trabalho que aqui é realizado, que gosta do trabalho que aqui é realizado, participe, contribua para nos tornar cada vez mais fortes e capacitados a crescer. Quanto mais crescermos, maior a qualidade, maior o número de pessoas que serão beneficiadas. Vamos voltar então ao texto que nós utilizamos, uma matéria publicada pelo portal Correio Espírita, falando sobre a obsessão e a desobsessão. Eu vou ler um trecho aqui que ele começa dizendo o seguinte. Mas, considerada o mal do século, a obsessão é sem dúvida nenhuma um dos assuntos mais comentados dentro das casas espíritas. Mas apesar dos estudos já realizados a respeito desse assunto tão complicado e de vital importância no conhecimento da doutrina, pouco se sabe sobre os mistérios e enigmas que envolvem as partes interessadas, ou seja, o obsessor e o obsidiado. O que dificulta em muito o tratamento adequado da entidade obsessora, assim como a aplicação da terapia certa para o encarnado, que se julga prejudicado pela ação nefasta de um espírito vingativo. E aí, a gente leu semana passada, e vale a pena relermos, e que existem sinais evidentes quando uma pessoa está à beira de um processo obsessivo. Eu fiquei bastante preocupado aqui quando eu li isso, né? Porque, muitas vezes, a gente apresenta esses sinais e nem percebe que eles são um indício de um risco a um processo obsessivo. Então, o primeiro item aqui. Quando entramos na faixa da impaciência e da irritação. Quem de nós, o Claudinho já está ali apavorado na cadeira, quem de nós pode se considerar uma pessoa paciente e que não se irrita facilmente? Então, quando a gente está com aquela impaciência, com aquela irritação, é uma porta aberta à influência espiritual negativa. Questão 459 de O Livro dos Espíritos. Influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, a pessoa impaciente, a pessoa irritadiça, ela está com as suas portas escancaradas à obsessão. E a gente falou da obsessão simples, que começa por aí, pode chegar uma fascinação e uma subjugação. Vamos retomar essa ideia hoje. Segundo tópico que eles colocam aqui. Quando achamos que o dever é sempre dos outros, nós cobramos muito do outro. Estamos pouco predispostos a olhar para nós mesmos. Então, segundo item. Terceiro item. Quando procuramos fugir da vida normal, através das viciações do jogo, do álcool, das drogas e da sexolatria. Então, são flagelos que nos atingem hoje. Nessas viciações é onde nós procuramos tentar esquecer dos problemas e acabamos buscando uma saída das mais difíceis e perigosas que tem. Que é o jogo, o álcool, as drogas e a sexolatria. Quarto item. Quando achamos que estamos sobrecarregados de trabalho. Isso nos leva a ficarmos irritados, a nos queixarmos, enfim, a processos até de depressão. Quando nos entregamos à preguiça, à melancolia e ao desânimo. Quando alimentamos a maledicência, o ciúme e o despeito. Quando somos invadidos pelo orgulho, o egoísmo e a prepotência. E por último, não, tem mais um aqui. Quando caímos nas garras da avareza. E o último, quando praticamos a violência física, escrita, falada ou pensada contra os nossos semelhantes. Interessante esse último tópico aqui, porque a gente fala assim, eu não sou uma pessoa violenta. Mas ele está dizendo que essa violência pode ser física, ela pode ser falada. Às vezes a nossa fala, ela pode doer mais uma pessoa do que uma agressão física. Por mais incrível que isso pareça. E ele também diz que a violência é pensada. A gente pode não agredir fisicamente, a gente pode não falar, mas a gente está pensando. A gente está vibrando negativamente contra uma determinada pessoa. Isso vai gerar uma sintonia que vai nos ligar a espíritos que estão nessa mesma faixa de vibração, de raiva, de ódio, de contenda. Então, vamos agora continuar a desenvolver esse tema que nós, na semana passada, já demos início. E o João Nogueira chamou a atenção para que a gente deveria também falar sobre a questão da mediunidade. A pessoa que trabalha... Porque aí você... Ah, será que é só para quem trabalha com a mediunidade que tem que se preocupar com isso? A mediunidade não é só para quem é espírita. Não é só para quem está trabalhando numa reunião mediúnica. Todos nós trazemos em nós a possibilidade de estar em contato com o mundo espiritual, conforme nós falamos em O Livro dos Espíritos. Kardec deixa claro que em algumas pessoas que ele assim prefere chamar, você tem os médios ostensivos, aqueles que têm uma mediunidade ostensiva. Mas, num âmbito geral, todos nós estamos numa relação constante com o mundo espiritual. Como a mediunidade pode ser trabalhada a nosso favor ou em que momento ela pode ser um perigo? Dizia Dr. Bezerra de Menezes, João, no livro A Loucura sobre o Novo Prisma, que grande parte das pessoas que estão internadas em hospitais psiquiátricos, os chamados manicômios antigos, não são loucos, são médios. É verdade, Eduardo. A gente tem aí, ao longo da história, não só agora. A mediunidade, é bom que se diga, não é uma criação, uma invenção de Kardec, não é uma criação, invenção do Espiritismo. A mediunidade está aí desde todos os tempos. Porque a mediunidade é exatamente essa intermediação entre o mundo espiritual, o mundo dos desencarnados, e o mundo material. Há uma frequente interação entre esses dois chamados, chamados dois mundos, que são, na verdade, faces de um mesmo mundo, digamos assim. O mundo, na verdade, o universo, a criação de Deus. E a mediunidade é um instrumento, é uma ferramenta fundamental para que nós, que estamos encarnados, sejamos lembrados de alguns pontos importantes que nós mesmos assumimos quando estávamos desencarnados. E aí, muitas vezes, esquecemos, claro, ou fazemos de rogado, como é normal. E a mediunidade, ela pode, sim, ser levada por um caminho bom, ser aproveitada para ajudar, para servir, como Jesus preconizou, ou pode ser usada de forma ruim, negativa, querendo até ferir os outros. Tem muitas propagandas aí pelas ruas que falam isso, preconizam essa história de, olha, eu trago aqui aquela pessoa que você gosta e tal, isso é interferir no livre-arbítrio da pessoa. Então, a mediunidade, ela pode ser boa ou má, mas aí depende da moral do médium. O médium precisa se moralizar. Nós falávamos na semana passada exatamente isso e entendo que é um ponto fundamental. Todas essas questões da matéria do Correio Espírita, elas, isoladamente, elas podem não representar obsessão, mas elas, insistentemente e concomitantemente, ao mesmo tempo, incidindo, elas são um alerta para que a gente possa perceber. Opa, sinal amarelo. Atenção, tem que prestar atenção nisso e buscar a minha redenção, a minha melhoria, a minha instrução. É um alerta, na verdade, para nós nos curarmos como espíritos que somos. Eu tive uma companheira que entrou na Casa Espírita e falou para mim assim, existe algum trabalho? que eu possa fazer para me libertar de uma obsessão? Ela queria fazer um trabalho exterior. Sim, normal. E aí eu falei assim, não, existe um trabalho que você pode fazer e que não vai lhe custar nem um real. Aí ela ficou interessada, né? Poxa, que trabalho é esse que não vai me custar nada? Porque, né, ela pensou, bem, isso é melhor para mim. Aí eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo e botei nas mãos dela. O seu trabalho começa em ler e meditar sobre este livro, sobre os ensinamentos de Jesus e dos Espíritos superiores. E olhar dentro de você qual é a brecha que você está dando, qual é a porta que você está abrindo. Ela nunca mais voltou, prezado ouvinte. Nunca mais voltou. Desculpa, Eduardo, mas isso é constante, porque nós nos acostumamos com coisas que vêm do exterior, com aquele ir a alguém, a um sacerdote, e falar, olha, eu pequei dessa forma, não, não tem problema, vai ali, faz isso, aquilo, e pronto, acabou. Coisas, é muito mais, sairia muito mais barato para ela pagar, por exemplo, 10 mil reais num trabalho do que se reformar interiormente. Então, as pessoas, Carlos Alberto, querem se libertar da obsessão. Muitas pessoas vão à casa espírita esperando que os Espíritos, os Espíritos bons, expulsem aqueles obsessores que as estão importunando. Mas, quando nós apresentamos a verdadeira cura, a maioria não quer. Por quê? Porque a verdadeira cura, ela requer um trabalho, um trabalho de modificação, um trabalho de reforma. Quando você lia aí a mensagem do Correio Espírita, e quando diz assim, que muitas vezes reclamamos, que estamos assoberbados de trabalho, eu lembrei de uma passagem do Chico, que o Chico estava tranquilo, não estava fazendo nada, estava tranquilão, não estava pensando em nada, aí o Emmanuel chega, aí diz para ele, Chico, está pensando em quê? Aí o Chico, nada, está pensando em nada, está aqui, está bom, Chico, então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar, porque mente vazia, mente que não está pensando em nada, é uma porta aberta para a obsessão, entendeu? Então, é interessante que o Ed falasse sobre a questão da mediunidade, e como já foi abordado aqui, nós achamos que com o Espiritismo surgiu a mediunidade, surgiu a obsessão, não, nada disso, porque Jesus foi o maior terapeuta nosso com relação à luta constante contra a obsessão, obsessores, obsidiados, ele foi o nosso terapeuta, os apóstolos deram continuidade a esse trabalho, e Kardec deu continuidade a Jesus e aos apóstolos, formalizando uma forma correta da gente hoje em dia, de até nos utilizarmos, e aí sim, porque de alguma forma, todos nós somos médios, mesmo que tenhamos apenas alguns rudimentos, mas todos nós somos intuídos, todos nós somos inspirados, entendeu? Somos médios, muitas vezes, 24 horas por dia, somos médios até dormindo, entendeu? Na hora que nós estamos descansando o nosso corpo físico e nos desprendemos. Então, através dessa mediunidade, aí sim, que Kardec entra, buscando aquela terapia que Jesus já mostrava para a gente, olha que tem no nosso evangelho a passagem de Jesus quando ele diz assim, reconciliai-vos com vossos adversários enquanto estiverem com ele no caminho. Isso é uma terapia desobsessiva. Ele falou, a reconciliação agora, porque o que nós vemos, as perseguições espirituais por isso, porque deixamos de nos resolver enquanto estamos no caminho. Então, Jesus já trabalhava essas questões morais com a gente, questões do enriquecimento. Então, essa questão da mediunidade, essa é importante porque ela é uma ferramenta, sim, mas de trabalho no bem. Isso aí. De nos voltarmos ao bem. a gente não pode nunca esquecer que é uma responsabilidade. E como você, Carlos Alberto, tinha falado, a questão da mediunidade, o Eduardo aqui começou falando com relação à mediunidade que todos os seres encarnados e desencarnados possuem. A mediunidade não é algo apenas para o encarnado. É claro que nós utilizamos através do livro dos médios essa mediunidade, essa ferramenta, porque nós estamos aqui encarnados. e como encarnados todos nós somos médiuns. E um detalhe interessante é que muita gente acha que a mediunidade é um fator do perispírito. E não, é um fator orgânico, é no corpo físico que se radica a mediunidade. Kardec deixa isso bastante claro em um livro dos médios. Exatamente. E Jorge Andréa ao estudar a pineal fala da pineal que é a glândula da mediunidade. fantástica. Quem puder olhar no YouTube tem uma palestra fantástica pelo doutor Sérgio Felipe de Oliveira falando da glândula pineal. É fantástica, recomendo. Nós estamos aqui com muita gente participando, já estamos chegando no final do primeiro bloco. Luiz Felipe Coelho, grande amigo, irmão, grande abraço para você, sua mãe Ângela, um abraço dona Ângela, o guia Écio Lima sempre com a gente está aqui nos estimulando. Não esqueçam pessoal, façam parte do Clube da Fraternidade. É isso aí, contribua com a Rádio Rio de Janeiro pois ela traz muitos benefícios a todos nós, com certeza. Écio, o Fernando Henrique, a Patrícia Bezerra, Carmen Lúcia Rocha, Sander Rezende Dulfis, grande Sander, Luiz Fernandes, Cirlei Santos, um grande abraço Cirlei Santos, sempre com a gente também, Daniel Bandeira, André Cunha, Vera Lúcia Veras, Nádia Rezende, o Beto Orlando mandou mensagem aqui para a gente também, mais quem aqui, a Denise Cabral de Caraí, Niterói, também está mandando mensagem para a gente aqui, ela está dizendo que controlar o ímpeto agressivo é muito difícil, mas com boa vontade, fé, oração e trabalho no bem, consegui me transformar intimamente, às vezes ainda dou umas escorregadas, mas rapidamente me retrato com amor no coração. É isso mesmo, não é fácil, mas é possível. Aline Carvalho chegando aqui também, Alexandra Lima, Andréa Carla, aproveita o intervalo e vamos compartilhar o programa. O pessoal fala assim, por que vocês vão embora do intervalo pessoal do Facebook? É porque a imagem desaparece, aproveita para compartilhar o programa, que volta rapidinho. Claudinho, vai rapidinho para voltar rapidinho. Já já estamos de volta. Estamos apresentando Analisando os Fatos Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Olá, amigo ouvinte, eu sou Nádia do Couto Vale, aqui para convidar você, porque chegou na Ilha do Governador a peça teatral Entre Dois Mundos, de Chico Xavier e de Valdo Frão. No dia 26 de maio, às quatro da tarde, aqui na Areninha Carioca Renato Russo, no Parque Poeta Manuel Bandeira, sem número, no Cocotá. Contamos com sua presença. Até lá. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade arroba rádioriodejaneiro.am.br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências de contas www.radioriojaneiro.am.br Muito obrigada. O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14, de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja, bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor, você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.com.br ou ligue 2589-8333, 2589-8333. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de maio. Despertar o dom de Deus. Existe ou não um crescente ceticismo religioso entre os jovens? Leis de afinidade e atrações. Maio, o mês das mães e do trabalho. E o que estamos ganhando, afinal? A teoria do que não é jovem, belo e produtivo não serve. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespírita.org.br Você já percebeu que a matemática está em tudo que a gente faz? Numa receita que você prepara, uma atividade física que você faz, os números sempre estão lá. Então aproveite que você já usa matemática todo dia e participe da ObMap, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A prova da primeira fase será dia 5 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. Alunos, participem! Mais informações em obmap.org.br Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. 12 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação Eduardo Araújo. Estamos de volta, apresado ouvinte. Estávamos aqui avaliando o Facebook, até o João Nogueira falou até que o pessoal não foi muito embora, não é? Foi uns 5, uns 6 aqui, acho que foram dar um passeio, espero que eles voltem agora. Está voltando, está voltando. A gente fica aqui monitorando o pessoal do Facebook, cadê esse pessoal que foi para onde? Então se o programa estiver no caminho ruim, puxa a orelha, e fala assim, Eduardo, eu quero que vocês falem isso, mas não vai embora não, fica com a gente. Então sejam bem-vindos, estamos falando sobre obsessão, desobsessão, estou aqui com Carlos Alberto Ferreira, com João Nogueira, e vamos dar continuidade ao tema agora, lembrando que você pode continuar ligando, participando, assim como fez aqui a Maria Clarice, muito obrigado Maria Clarice, a Denise Cabral, o Beto Orlando, como eu já falei, e o pessoal participando, você pode ligar para 3386-1400, 3386-1400 é o telefone da Rádio Rio de Janeiro, a Sheila está lá para atender vocês, pode ligar no, mandar mensagem de texto pelo WhatsApp, no telefone 98486-7633, 98486-7633, nos acompanhar pelo AM, nos 1400 kHz, ouvindo aí no seu radinho de pilha, nos acompanhando no seu carro, pelo site da Rádio Rio de Janeiro, em www.radioreadejaneiro.am.br, enfim, são várias possibilidades, Facebook, logo depois o programa vai para o YouTube, o Caio bota no YouTube, enfim, estamos em todas as redes sociais para poder cada vez estar mais perto de você que nos acompanha, você que é espírita, você que é católico, mas que é evangélico, mas que tem interesse em conhecer a doutrina espírita, sejam todos muito bem-vindos, nossos irmãos umbandistas, todos na Rádio Rio de Janeiro, que é a emissora da fraternidade, são muito bem-vindos. Vamos agora dar continuidade aqui, tem muita gente participando, eu ia pedir rapidamente aqui para o João Nogueira e para o Carlos Alberto, para que a gente trouxesse um pouco de como Jesus lidava com a obsessão e a desobsessão, porque esse era o objetivo dele, fazer uma desobsessão, para que nós mesmos, porque não era uma coisa de fora para dentro, Jesus sempre exaltava aquilo que vinha de dentro para fora, quando ele curava, ele dizia, vai, que a tua fé te salvou, ele não dizia, eu te curei, olha que interessante, João, e ele poderia falar isso, tinha autoridade para falar isso, mas ele fazia questão de exaltar a fé da pessoa, como Jesus lidava com a obsessão. É, como a gente sabe, Jesus, o Espírito perfeito, o Espírito puro, por excelência, ele tinha uma ascensão moral e nós já falamos disso no programa passado, que é o fundamental para que nós estivéssemos, digamos assim, livres dos obsessores, que é a ascensão moral, e se nós aqui nesse plano, nesse estágio evolutivo, quando alcançamos uma ascensão moral, vamos dizer assim, relativa, nós já conseguimos estar acima dos pensamentos e dessas obsessões dos Espíritos que querem nos desviar do caminho, querem nos fazer mal, entre aspas, se vingar de nós e tal, imagina Jesus, o Espírito puro, a moral, 100%, não tinha como, quando ele vai ali, está andando pela, encontra no cemitério o obsidiado de Gadareno, o obsidiado de Gadareno, esse nome é difícil, difícil, o obsidiado, na verdade, os obsessores, eles já falam assim, que queres tu conosco, ó filho de Davi, viestes nos atormentar antes do tempo? e aí, Jesus fala, quem sois, qual é o seu nome? E ele fala, chame-nos legiões, legião, pois somos muitos, olha só, é uma obsessão, não é uma obsessão simples, não é uma obsessão, né, é uma obsessão bem radical, onde são vários os obsessores, existem casos, ainda hoje, com vários obsessores, numa mesma pessoa, né, no mesmo médium, e aí ele, ele fala assim, olha, se tu queres, manda-nos para aquela vara de porcos, né, a vara de porcos, é um conjunto de porcos, e Jesus então disse, vai, eles vão, claro, não entram nos porcos, né, é importante dizer isso, mas aquela, a energia toda assusta os porcos, os porcos se precipitam, e o que que acontece, a cura daquele irmão, ele passa a ser mais, menos importante, aliás, nenhuma importância dão os habitantes daquela localidade, eles dão importância à perda dos porcos, olha só como nós reagimos, né, Jesus de outra feita, nós falamos isso aqui semana passada, curou um menino que se jogava na água, no fogo, né, estava na subjugação, que é a mais drástica condição do obsidiado, e Jesus ao curá-lo, né, ao conseguir curá-lo, os discípulos perguntaram, mas como podes tu curá-lo, e nós não, e Jesus disse, olha, para esse tipo de demônio, de obsessor, né, o demônio aí usado na má condição, na condição negativa, na época não tinha como se usar outro termo, que era um termo que eles conheciam, exato, e aí ele disse, para essa casta de demônio, somente se expulsam com jejum e oração, jejum e oração, é uma questão de, a oração é a conexão nossa com a divindade, com Deus, com o próprio Jesus, com os bons espíritos, e o jejum, não é o jejum da boca, pois Jesus já disse, né, não é o que entra que contamina o homem, tem sim o que sai, nós ao falarmos, ao pensarmos, como está aí nesse artigo do Correio Espírita, ele fala, né, de pensamento até, aqueles pensamentos viciados que nós temos, e que nós não trabalhamos para mudar isso dentro de nós, o pensamento, a primeira expressão do espírito, é fundamental, então quando nós pensamos, podemos falar, podemos escrever, mas podemos não escrever e não falar, mas já pensamos, Jesus diz, que todo aquele que olha para uma, a mulher, com cobiça, já em seu íntimo adulterou, então é o pensamento, mas isso vale para a mulher também, também, com certeza, para todos, Carlos Alberto, Jesus também fala, que você pode tirar, um mau espírito da pessoa, né, mas podem vir outros sete, em que passagem está isso mesmo? você que é bom de bíblia, procura aí para a gente, porque os espíritos bons, a gente relatou isso no programa de semana passada, eles muitas vezes, eles retiram os obsessores que estão nos influenciando, só que a gente não muda o comportamento, e aí Carlos Alberto, o que acontece? E aí que nós vamos ver como é fundamental a casa espírita nesse tipo de tratamento desobsessivo. Vamos lembrar quando Jesus, ele falava assim, vá e não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Eu chamo isso, essa é a receita. É a desobsessão, né? Essa é a desobsessão. Ou seja, não continue, né? Fazendo, dando brechas para que a obsessão retorne. Porque, na realidade, quando se faz uma terapia desobsessiva, como foi comentado, chegamos às vezes numa casa espírita e estamos passando por um problema de obsessão, mas nós queremos tirar a obsessão de nós, tirar o espírito. né? Esse é o nosso pensamento, desconhecimento. Na realidade, a ajuda, ela é dada para os dois, vamos dizer assim, encarnado e desencarnado. Então, como Jesus trabalhava a gente? Ele ajudava o encarnado, ali, curava, mas ele passava a lição, vai e não volte a fazer aquilo de errado que você continuava a fazer. para que você não atraia mais esse tipo de, vamos dizer assim, de patologia, porque, na realidade, a obsessão é uma patologia. É uma patologia que hoje nós não vemos nos convênios médicos, mas, graças a Deus, tem a psiquiatria e tem a própria psicologia mesmo, que tem sido de muita ajuda para modificação, muitas vezes, da mente, do pensamento, para mudança e a terapia dentro da casa espírita também, se utilizando da prece, da desobsessão, das palestras, que é o saneamento do nosso pensamento, a forma com que nós vamos ver e aí, a partir, nós vamos nos tratando também, ou seja, mudando essa psicosfera, mudando a nossa forma de pensar, qualificando mais os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que a gente possa se curar também. Entendeu? Então, a terapia desobsessiva é para todos nós, estejamos e a situação que nós estejamos. Verdade. Mandar um abraço aqui para o nosso querido irmão Paulo Guedes, para todo mundo do Lar Espírita Francisco de Assis e Jacarepaguá e vamos dar foco nas perguntas aqui, tem perguntas interessantes, deixa eu achar uma aqui que já tinha separado, deixa eu ver onde ele está, achei, Tiago Peixoto, ele fala assim, por favor, amigos, gostaria que falassem, se possível, dos obsessores de outras vidas que perseguem os encarnados a cada reencarnação. Nós vemos nas reuniões de desobsessão que grande parte das perseguições espirituais que nós vemos, aqueles que estão perseguindo, eles falam de alegações, de coisas que foram feitas contra eles pelaquela pessoa em outras vidas. E aí, Vira um ciclo vicioso, na verdade, porque o obsessor de hoje foi a vítima de ontem e o obsidiado de hoje foi o algoz de ontem. Invariavelmente é isso que acontece. E aí, um vem, um está encarnado, o outro está desencarnado, e aí o desencarnado obsidia o encarnado. Numa outra existência, numa outra encarnação, invertem-se os papéis. Até que um dia esse ciclo é quebrado, e isso é fundamental. Ele só pode ser quebrado se pelo menos uma das partes entender e pedir perdão. Mas não é o pedir perdão da boca para fora. É o pedir perdão de dentro, do âmago, do seu ser. E ele tem que ver em nós uma transformação. É, e no começo o que acontece? Esses nossos companheiros do passado, que são companheiros atuais, porque estão aqui agora, não são apenas, não ficaram lá, não, eles estão aqui conosco. É importante. Esses companheiros, muitas vezes, nós fizemos com que eles ficassem na situação que estão hoje, sofressem muito. Então, quando a gente atende, inclusive, um espírito que vem com essa vontade de vingança, não, ele tem que me pagar porquilo passado, ele fez isso, aquilo, a gente nunca pode dizer que ele está errado. Nunca pode dizer que ele não pode buscar a chamada justiça. O que a gente faz, não é dizer, não, meu irmão, você está errado, não pode ser, porque Jesus preconiza o contrário. Calma, vamos lá. o psicólogo ouve o espírito, o que ele tem para dizer e mostra para ele que, apesar dele ter razão, a razão dele, óbvio, ele está se prejudicando. Não é pensando no outro, ele está se prejudicando. Quanto mais ele está fazendo esse mal ao outro, mais compromisso com a, enfim, com a conta corrente espiritual ele está tendo. Então, a gente, precisa trabalhar nesse sentido de, mais uma vez, volta a questão da moralização. Não tem jeito. A gente vai falar de tudo, mas vai voltar sempre para o mesmo ponto. E aí, o Eduardo lembrou dessa questão que Jesus teria dito, né, em, tá lá, é Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45, que quando o espírito imundo, é a linguagem bíblica, vamos dar um desconto, tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa. Esse anda por lugares áridos é que não encontra sintonia em outro. Estava lá, sintonizado com aquele irmão que ele estava obsidiando, foi retirado dali, vejam bem, retirado, ele foi buscar outro que tivesse a mesma sintonia, o mesmo grau, de pensamento, não achou, aí eu vou voltar para a minha casa, de onde sair, né, volta lá para aquele que ficou, entre aspas, livre do obsessor. E voltando, voltando, acha a desocupada, varrida e adornada, olha só, tudo exterior, todas as coisas exteriores, ou seja, imagina você pegar um, antigamente eu via muito isso, as pessoas botavam um cordão de dentes de alho para poder afastar os maus espíritos, andava com uma figa por dentro, a criança botava lá, isso tudo são os adornos que ele está falando aqui, está desocupada, ou seja, não colocou a moral ali dentro, então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros, a situação dele vai ficar pior, porque ele teve uma chance, olha só, estou retirando esse irmão aqui para você se moralizar, vai lá, meu irmão, se moraliza, mas aí é o que acontece, a pessoa chega, tem esse alívio, e não procura se melhorar, volta a fazer tudo o que fazia antes, acha que a exterioridade, ou seja, andar com certos adornos vai livrá-los, vai livrá-los, vai livrá-los, mas não adianta, é pior ainda. Então, mandar um abraço para o Marcelo Alcântara, também lá do Lar de Espírita Francisco de Assis, um amigo, muito querido, Andréa Carla, Andréa estava pedindo o WhatsApp aqui, 984-86-7633, 984-86-7633, lembrando que é Rio de Janeiro, 21, tem uma pergunta aqui, Carlos Alberto, vamos lá, um pacote aqui para você, tenho epilepsia há 39 anos, e frequento o Espiritismo há 12 anos, o que fazer para afastar o obsessor que me persegue? Ainda não fui bem orientado a respeito, acho que a gente tem falado muito isso aqui hoje, como é que faz para afastar o obsessor, é a receita que todo mundo quer. Vai e não volte. A gente estava analisando a nossa conversa com relação a essas mudanças e a passagem bíblica, que vai fazendo com que a gente reflita nos nossos comportamentos, nosso comportamento diante da vida, o que nós estamos empreendendo, os obsessores que muitas vezes são do nosso passado, a gente lembra de Jesus quando trazia a psicoterapia, reconciliai-vos com os nossos inimigos, quando ele dizia também para a gente, perdoa os inimigos, e claro, dentro da nossa imaturidade, muitas vezes espiritual, a gente ficaria pensando que as coisas impossíveis que ele pedia, que ele mostrava para a gente, e a gente dizia assim, isso é impossível de ser seguido, o que esse homem nos pede, nos fala, é impossível de ser seguido, e aquilo era um tratamento, ele fazia um tratamento na gente, mostrando assim, mude o seu comportamento, quando ele falava para a gente, ame o seu próximo, ele estava dizendo assim, mude o seu comportamento, mude a sua forma de pensar, mude a sua atitude, diante do outro, qual será a sua reação, diante de uma ofensa, ou diante daquilo, o que importa, não é a ofensa que chegou, mas como você vai, reagir diante dela, e essas coisas, que não ficam resolvidas, no nosso passado, nós acabamos por ficar presos no passado, e quando nós nos prendemos no passado, nós não caminhamos, e o caso da obsessão, muitas vezes, aquela que vem lá do nosso passado, entendeu, e que vem buscar, vamos dizer assim, a justiça, agora, pelo mal feito, é a prisão nossa, e que não nos deixa caminhar, então nós precisamos nos libertar, ou seja, a doutrina espírita, ela abre o nosso pensamento, ela descortina a vida para a gente, para que a gente raciocine, diante disso, e saiba que o bem, é o único objetivo da vida, olha que frase interessante aqui, que está no livro, Missionários da Luz, psicografia do Médio Francisco, Canto Xavier, pelo Espírito André Luiz, o Alexandre fala o seguinte, o mentor espiritual, ele diz, em geral, 90%, prestem atenção, 90% dos casos de obsessão, que se verificam na terra, constituem problemas dolorosos, e intrincados, quase sempre, o obsidiado, padece de lastimável cegueira, em relação a própria enfermidade, e porque não atende ao chamamento da verdade, pela cristalização personalista, torna-se presa fácil e inconsciente, embora responsável de perigosos inimigos das zonas de atividades grosseiras. Comumente, verificam-se em casos dessa natureza, em vista de ligações vigorosas, e profundas, pela afetividade mal dirigida, e pelos detestáveis laços do ódio, que em todas as circunstâncias, é a confiança desequilibrada, convertida em monstro. 90% dos casos de obsessão, são difíceis e intrincados, e somente uma reforma moral, realmente pode nos libertar. Participação aqui, já falta 5 minutos, mas vamos lá, vai ter que fazer parte 3, parte 4, parte 5. Estava pensando. Tânia Pessoa, o João já tinha visto também, boa tarde, gratidão por este programa maravilhoso, nós que agradecemos vocês estarem conosco. O que posso fazer, além de orar por uma amiga, que é médium, mas preferiu escolher outros caminhos, bebidas, pagodes, etc. E continuar, a continuar em algum centro, trabalhando em favor do próximo. Ela sabe a minha opinião, e por isso nem fala mais comigo. Por ser sua amiga, fala a verdade. Gratidão, um abraço para todos. Tem a questão da fascinação, né? É verdade. A gente tenta alertar a pessoa, mas a pessoa não enxerga, não é isso? Porque já está enredada por aquele espírito, ou aqueles espíritos, né? Agora, o importante, viu, Tânia, é você manter esse teu pensamento, e essa tua amizade, o amor a ela. É importante não recriminá-la, porque ela está numa fase onde ela está fazendo aquilo que o filho pródigo fez. Está esbanjando os bens, né? Está esbanjando os seus bens. Uma hora, ela cai em si, o Huberto Roden detesta essa expressão, mas eu não tenho outra. A pessoa cai em si, olha e fala assim, nossa, desperdicei tudo, fiz besteira, o que eu faço? Vou de volta para a casa do meu pai. E aí, com certeza, ela retornará e poderá fazer um trabalho belíssimo, porque Jesus já falou, Deus não quer a morte do ímpio, e sim que ele se transforme, que ele se melhore, que ele se corrija. Nós todos somos doentes, doentes morais, doentes espirituais. Nós estamos aqui nesse grande hospital, nesse grande sanatório, que é o planeta Terra, para nos curarmos. E nós fazemos isso uns com os outros. É importante, viu, Tânia, você não desistir da sua amiga. Agora, não precisa ficar pregando para ela, não precisa ficar o tempo todo falando para ela. Esteja à disposição, ore por ela, como você falou, e esteja à disposição como amiga verdadeira. Bem, vai ter que ter a parte 3, 4 e 5. Suas considerações finais, Carlos Alberto. A minha consideração final é talvez a virtude mais difícil para nós e que foi trazida por Jesus. É o perdão, o perdão das ofensas. Esse é o trabalho maior que nós temos que fazer. Ser uma terapia desobsessiva. Ó, agradecer aqui o pessoal que continua mandando mensagem. Rogério Pasolini. Com certeza, Rogério, a questão moral é o pano de fundo para a verdadeira desobsessão. Em tudo. Mas quem aqui, deixa eu ver, é muita gente, é Salete da Pavuna. A Maria Clarice está contribuindo muito aqui com o tema. Muito obrigado, a Maria Clarice. A Ainalda da Penha está com 72 anos ouvindo e aprendendo com vocês. Nós que agradecemos. A Ainalda está com 72 anos. A Ainalda da Algisa lá com os seus 88 anos. Um grande abraço. A Ângela de Fragosa em Magé, a parabenizando também pelo programa. A Neuza de Del Castilho. A Andréia Carla que está aqui pelo Facebook compartilhando com todo mundo. Muito obrigado, Andréia, por esse carinho. Serlei Santos, Helena Jussara, Cris Cascardo, Alexandra Lima. Um grande abraço, Alexandra. Estou com saudade. Marcela Alcântara aqui, sempre presente. Leonora Aranda, Valdeque Boaventura. Ele diz, este programa é muito bom. Nós que agradecemos, vocês estarem com a gente. Lá de Realengo, do Centro Espírita Deus, Luz e Amor. Um grande abraço a todos da Casa Espírita Deus, Luz e Amor. Mais quem aqui? Deixa eu ver aí, Cleia. Um grande abraço, Cleia. Shirley do Rosário. Um grande abraço a Shirley do Rosário. Marlene Rissa. Todos da União Espírita Carlos Chagas lá em Ramos, que é a Casa Espírita que eu frequento. Tem que levar o João Nogueira lá. O Carlos Alberto já está indo lá também. Renata Galvão. A Cidália Campos. Mais quem aqui? Muita gente. Peter Molina. Tem tanta pergunta aqui interessante. Vamos tentar depois entrar no Facebook. Paulo Guedes está falando aqui que o Josefo, o historiador judeu, afirmava que os demônios eram os espíritos dos homens maus, que depois da morte voltaria a este mundo e essa ideia... Calma aí que o texto é grande. E essa ideia era comum entre os antigos, incluindo os gregos. Quem tiver curioso, vai lá no Facebook e vê o comentário completo do Paulo Guedes. É, depois a gente coloca uma questão aí. Adriana Greles. mais quem aqui? Eliane Carvalho. Eu estou aproveitando esse finalzinho aqui para mandar abraço para todos vocês. A Carla de Estendo. Tem o pessoal que está na Espanha. Esperança Maia está aqui também. O pessoal que está em Portugal. O pessoal que está aí no mundo todo. O João estava aqui falando, poxa, cada vez mais longe. É isso aí. Graças a vocês que estão nos auxiliando, compartilhando o programa. Vamos fazer a Rádio Rio de Janeiro chegar a Marte. É o próximo projeto. Muita paz a todos. Obrigado, Carlos Alberto. Obrigado, João Nogueira. Obrigado, Claudinho. Obrigado, Caio, que está ali operando as câmeras. A Cheilinha no telefone. Sobretudo a todos vocês, nossos queridos e amados ouvintes que são a razão de existir da Rádio Rio de Janeiro. Muita paz e até o Analisando os Fatos da semana que vem, se Deus assim o permitir. A Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro No Rio, meio-dia e cinquenta e cinco, vice-secretário norte-americano visita o Brasil para uma reunião sobre a Venezuela. Lontão Rio